Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Valeria Angelotti, para quem não me conhece, e eu sou consultora em mesa posta e também personal organizer. No vídeo de hoje eu vou mostrar mais uma composição de mesa posta para você, e nessa composição de hoje eu vou mostrar uma mesa com tema de limão siciliano. Então se você gosta desse tipo de assunto, já deixe o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e vamos lá conferir como que ficou essa composição de limão siciliano, mas primeiro roda a vinheta. Dia do quê? Dia de mesa posta por aqui. Todo domingo, de lei, tem que ter mesa posta, ou sexta-feira, mas normalmente tem que ser. Aos domingos tem que ter, não pode faltar. Sexta-feira pode ter e não ter, mas domingo tem que ter mesinha posta por aqui. Bom, estou utilizando uma roupa de mesa nova aqui, na verdade duas peças. Gostei bastante dessa composição. Estou utilizando um jogo americano preto com poá branco. Esse item é novo no meu acervo. Estou utilizando aqui uma capa para a base de MDF, que é conhecida também como capa de suplá, no branco, com os limãozinhos bem pequenininhos, muito fofo. E aqui a base de MDF está fazendo o papel de suplá. Então, nesse caso, os talheres ficam apoiados em cima do jogo americano. Estou utilizando o guardanapo preto para combinar com o jogo americano, mas eu poderia também utilizar um guardanapo amarelo aqui, que ficaria legal. Um guardanapo verdinho também ficaria bem bonito por conta aqui da capa de suplá. Então, eu poderia brincar com essas cores, assim como eu também poderia brincar com as cores do porta guardanapo aqui. Então, eu poderia colocar um porta guardanapo amarelo, um verde, que ficaria bem legal. Muitas vezes a gente não precisa de muitas peças para fazer várias combinações. Vou mostrar para vocês num outro vídeo, para vocês verem isso que eu estou falando. Estou utilizando essa minha taça verde. Aqui no meio é onde vai vir as comidinhas. E em cada ponta da mesa, coloquei uma pequena decoração. Então, eu utilizei uma peça em madeira com essa minha florzinha, que é branca com amarelo, tipo margarida, com os galinhos verdes aqui, que é o eucalipto. E esse vasinho aqui em forma de um jarro. São artificiais, tá, gente? Mas eu gosto de usar na mesa. E desse outro lado, eu coloquei plantinha verde, somente ela, em cima aqui dessa peça de madeira. E a mesa ficou dessa forma aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma composição de mesa posta por aqui. Bom, espero muito que você tenha gostado de assistir mais um vídeo de composição de mesa posta. Essa mesa com esse tema de limão siciliano é muito legal para a gente utilizar em dias quentes, né, com bastante sol. Então, assim, ela é bem propícia para a gente utilizar tanto na primavera quanto no verão, porque fica uma mesa bem alegre. Eu acho que combina muito com esse clima, né, com essa atmosfera dessas estações. Então, use e abuse desse tema para você fazer aí na sua casa e fazer uma linda mesa para você compartilhar momentos com seus amigos, com a sua família, enfim, com quem você ama, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curta esse vídeo aqui. Coloca aqui embaixo nos comentários para mim o que você achou dessa composição. Eu vou adorar saber a sua opinião. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e também de me seguir lá no meu perfil no Instagram do Mesa Posta by Valéria. Lá eu sempre coloco o conteúdo referente à mesa posta, etiqueta mesa. E lá, toda semana, eu apresento uma composição de mesa posta diferente. E só depois os vídeos vêm para cá. Então, essa composição eu já mostrei há muito tempo lá no Instagram. Então, se você não me segue por lá, não me acompanha por lá, corre lá para me seguir, para você não perder nada desse assunto de mesa posta, receber em casa e etiqueta mesa, tá bom? Um grande beijo e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!